Glenn, você acha que o Moro se tornou, foi enfraquecido por ter aceitado o convite, ido trabalhar como ministro da Justiça do governo Bolsonaro, o adversário de quem ele condenou, isso enfraqueceu? Eu acho que uma das reportagens que nós fizemos até agora, muito importante, era a discussão dentro, não só do Ministério Público, mas dentro da Força Telefórica do Lava Jato, quando eles aprenderam que Moura estava considerando indo para o governo Bolsonaro, e depois, quando ele aceitou, foi eles, os procuradores do Lava Jato, o Deltan, o próprio Deltan, que disse que isso vai destruir o legado do Lava Jato, porque vai parecer que o tempo todo ele era exatamente que pessoas estavam acusando, que ele é uma pessoa da direita, fazendo tudo com motivos políticos, e que vai destruir a legitimidade do Lava Jato, que foi em cima da ideologia, foi eles que disseram isso. E você acha que ele pode se tornar um candidato, um potencial candidato, na sucessão do Bolsonaro? Se Jair Bolsonaro poderia ganhar uma eleição, qualquer um pode.